Prancheta do PBC, com Paulo Vinícius Coelho. Paulo Vinícius Coelho, muito bom dia pra você. Bom dia, Milton, bom dia, Marcela, tudo bem? Bom dia, PVC, tudo certo. Paulo Vinícius, o que que nós tivemos ontem? Tivemos Fortaleza um a zero em cima do CRB, tivemos Atlético Paranense, Atlético Goianense dois a dois, vitória do São Paulo por dois a um em cima do Vasco da Gama e tivemos também o Bahia vencendo Atlético Mineiro por dois a um, mas a vitória do Bahia sobre o Atlético Mineiro não adiantou nada na Copa do Brasil, hein? E cruzam o disco final, tá? O que é o nosso ator de jockey? São seis classificados na Copa do Brasil, o Fortaleza, o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro que perdeu do Bahia e o e o São Paulo se juntam ao Grêmio que tava classificado e o Fluminense classificado no sábado passado contra o Cristiúma. O Atlético perdeu pela quinta vez na temporada, aliás, aliás, perdão, pela sexta vez na temporada, só o só o Cuiabá e o Fortaleza perderam menos na temporada, quatro vezes cada um, mas não jogou bem, o Atlético não jogou bem, perdeu o jogo, conseguiu a classificação pelo gol do Vargas quando perdia por dois a zero pro Bahia. E o São Paulo venceu o Vasco por dois a um, mereceu ganhar do Vasco por dois a um, mas tem toda a polêmica de novo que envolveu a arbitragem do Anderson Daronco, na minha opinião, arbitragem correta. Explica pra mim, explica o que aconteceu lá. O que tá acontecendo, Milton, é o seguinte, nós estamos discutindo se o Luizinho do skate foi roubado na madrugada e se o Daronco saiu de São Januário, sabe-se lá como, porque ele relatou que dois pneus do carro foram mursos. Sério? Se ele encontrou os dois pneus furados dentro de São Januário. Como é que se sai de São Januário sem ser de carro nessa hora da madrugada, eu não sei, mas ele saiu de lá, o lugar de arbitragem saiu de lá. Agora não é pra acontecer isso, né? Vamos combinar que o vandalismo não é o caso. O primeiro teve o lance do gol do Cano, o Vasco chegou a fazer um a zero, no meio da jogada houve um toque de mão do Juninho, Juninho escora a bola no braço e a bola, ele escora não, a bola toca no braço do Juninho aparentemente de maneira ocasional e a regra mudou, esse é um pecado, a regra mudou de novo, a recomendação mudou de novo. Sabe que em 2015 teve um gol do Neymar de mão em uma final de Champions League que provocou a decisão da FIFA e do International Board, que regula as regras do jogo, de dizer que toda jogada de mão no ataque tinha que ser punida porque não podia ter gol de mão. Aí em fevereiro deste ano, o Bayern de Munique ganhou a final do Mundial de Clubes com o toque de mão do Lewandowski, que é o ocasional que permitiu ao Pavard, lateral francês, fazer o gol. E aí a FIFA decidiu, ah, mas a ocasional pode. Ou seja, a regra tá certa, o problema é que estão complicando demais. Então, a regra do futebol foi colocada dentro de uma caixinha de surpresas. A regra não é clara e tá dentro de uma caixinha de surpresas. Que era a velha máxima do Benjamin Wright, pai do Zé Roberto Wright, que dizia que o futebol é uma caixinha de surpresas. Agora a regra é que virou uma caixinha de surpresas. Na minha opinião, o gol do Juninho podia, do cano podia ser validado, mas assim, ele esticou mais o braço. Por isso o árbitro entendeu que havia um movimento extra, que por isso tinha que ser punido. De qualquer maneira, é um lance interpretativo. O que não pode, o que não é interpretativo, é que não pode murchar os dois pneus do carro do trio de arbitragem dentro do estádio. Que no fundo merece uma punição de perda de mando de campo, porque o árbitro não pode ser, não pode ter vandalismo dentro do estádio do clube mandante. Eu prefiro discutir a arbitragem do skate. Até porque essa sim é totalmente subjetiva pra nós, né? É tudo subjetivo, assim. A gente tá reclamando da arbitragem do surf, do skate e do futebol, a gente não consegue entender que, assim, tem um cara que foi escalado pra definir se os lances interpretativos são pra um lado ou são pro outro. Se eu achar que o cara é desonesto, se eu tiver prova que o cara é desonesto, cadeia nele. Agora, pra isso tem que provar. Até o contrário, ele é o árbitro do jogo. PVC, muito obrigado. Grande abraço. Até mais. Até amanhã, até amanhã, Marcelo. Até. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.